Música Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Boletim Informativo desta quinta-feira, 28 de julho. Hoje é dia mundial da luta contra as hepatites virais. Considerada um problema mundial de saúde pública, a doença pode levar a transtornos hepáticos graves, causando a morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, no país há entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas com hepatite. Mas só cerca de 300 mil sabem que tem a doença. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde aponta que apenas uma em cada 20 pessoas com hepatite viral sabe que está doente. E só uma em cada 100 com a doença está recebendo tratamento. A rede pública de saúde de diversos municípios está fazendo campanhas neste mês com a disponibilização de testes rápidos e gratuitos para os tipos mais comuns da doença. Então, previna-se. E ontem nós informamos que no próximo domingo haveria um protesto de movimentos sociais a favor do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff na Praça Punta de Oeste, em Novo Hamburgo. O evento foi cancelado. Segundo integrantes do Movimento Brasil Livre, a decisão foi tomada para que os manifestantes possam participar de um ato na capital gaúcha. Você ainda não sabe o que vai fazer no domingo? A repórter Vanessa Schmidt tem uma dica para você. No próximo domingo, dia 31 de julho, o projeto Movimento Esporte Sinos promete agitar São Leopoldo. E para falar sobre isso, eu estou aqui hoje com o Eduardo Moraes e com a Aline Bernardes, que estão por trás da organização do evento. Então, Eduardo, como é que surgiu o projeto? Bom, nós somos do Instituto Robin Hood. Há alguns anos a gente desenvolve um trabalho levando cultura e lazer para algumas comunidades carentes. E agora o Instituto criou, através da parceria com pessoas de educação física, o projeto Movimento Esporte Sinos. A intenção do projeto é estar abrindo as escolas nos finais de semana, promovendo atividades físicas e com isso, trazendo a comunidade para participar. E a entrada seriam dois quilos de alimento ou sempre algo voltado para aquele mês ou época do ano. Sendo Natal um brinquedo, sendo o inverno agora seria agasalhos ou alimentos para ajudar aqueles que mais precisam. Então, é unir o esporte, o lazer, a cultura, promovendo também a questão social. E essa é mais ou menos a ideia do nosso projeto do Instituto Robin Hood. E vai ser um dia que vai ter um monte de atividades, né? O que vai contar nesse dia? Exatamente. A gente vai ter aula de zumba, vai ter algumas atividades de defesa pessoal, a gente vai trabalhar com alguma coisa de lutas. Mas a ideia é com o tempo, quando a gente for fazendo mais vezes, o projeto que a gente possa ir trazendo mais atividades para agregar. Então, nesse domingo a gente vai ter um aulão de zumba, vai ter algumas atividades de defesa pessoal, vão ter também brinquedos infláveis para as crianças, o pessoal que quiser ir até lá para tomar chimarrão, passar a tarde conosco e ajudar também no projeto, vai ser bem-vindo. Sem contar que tem esse cunho social, além de promover a saúde, né? Porque afinal vocês estão arrecadando coisas para fazer o bem. Sim. Nós vamos destinar os alimentos para o Instituto Amep, uma entidade que trabalha com 100 crianças no contraturno escolar, crianças de vulnerabilidade social, e também vamos doar para a escola Vila Lobos, que tem um problema de merenda, já há um ano a gente detectou isso. Então a ideia é trazer as pessoas e elas participarem e também ajudar o próximo. Essa é a intenção do nosso Instituto Rabenwood. Queria que tu fizesse convite, então, quando, onde que é e que horas? Então chamar a galera aí para o dia 31, agora, neste domingo, na escola Pedro Schneider, próximo ao shopping da cidade, às 15 horas até às 18. Chega lá, vai ter chimarródromo, vai ter sorteio de brindes, também vai ter a amostra Juei e Malto, gratuita para a comunidade, faça sua parte, pratique esporte, saúde, lazer, e é isso aí. Obrigada pelas informações. Então, fica o convite, mas não esqueçam, é dia 31. Eu sou Vanessa Schmidt, para a TV Fevale. Obrigada, Vanessa. O Boletim Informativo fica por aqui. Outras informações você confere logo mais na nossa terceira edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho